e aí o que eu quero que eu fiz uma vez você aqui nos dias passados nós vamos até um outro aqui tá eu tô aqui com ele e agora ele não sei como eu corto o cabelo do que parece tudo nada e é bem cortado mas acho que é aqui né vamos ver vamos deixar aqui e aí Desculpe, senhor. Está digamos fora do meu alcance, já que mestre Bruce está redirecionando cargos. O cachorro da caramba. Não tem como vir aqui? Ok, vai aonde. Então não é bagulhão. Aqui. Onde que eu vou, cara? Onde que eu vou? Olha pra cá. Olha o bestinho. Nossa, é isso. Quebrado aqui. O pessoal não para pra eu usar, caramba. Nossa. É um bagulho aqui, cara. Estou ganhando porque já é um bagulho aqui, já é meio ruim, já é meio ruim, já é meio que a minha cabeça tem, cara. Nossa senhora. Não ganhei nada pra frente, mas não... Quero ver. Olha aqui, olha só. Só o trapo, só. Não sei o que eu falo assim. Nível oito. Caramba com o que eu disse aqui antes. Nível seis. Nível seis. Nível seis. Tá, não dou nada pra ele. Não dou nada, cara. Não dou nada, não sei o que eu estou empolgado. Tá, nível seis. Vamos ver com os médicos. Moscaia. Olha só o que esses caras do inferno tem. Acho que tem mais aqui, não é só isso aqui não, hein. Aqui. É. Esse aqui. Vamos ver que as caras de desafio vai ser mudou. As caras de desafio de herói. Olha, cara. Esse aqui não mudou, não. Não mudou, não. Ah, ou não. Não lembro. É, não mudou nada. Vamos continuar, então, né. Vamos lá. Como que eu desci lá embaixo, cara? Não tem como desci lá embaixo. Então, se eu vim aqui, não é. Não. Não tem escada aqui pra ele sair abaixo. Aí, foda, né. Caralho. Eu caí aqui, tá louco. Escada pra que, né? Se eu posso cair. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Vou botar essas jocas pra voar. Improvisar uma outra. Vou botar as sobras de armadura do inventário. Valeu, amigão. Aí, Tony, eu ainda tô arrumando a porta, mas... Pode dar uma olhada na camada? Acho que ela desligou o comunicador. Ah, tudo bem. Caramba, esse voo. É, essa situação toda... Não deve ser fácil se ajustar a isso. Pode deixar. Nem pede que deu fogo nele. Beleza. Beleza. Outro balco. Não pegar assim, mas vou pegar o balco aqui. Alguém aqui pra mim. Ué. Segundo andar, antigo alojamento, né? Já, você consegue ver se ela está lá mesmo? Senhor, não assiste a nós de vixão nos alojamentos privados. De que foi essa ideia de paz e amor terrível? Sua, senhor. Não sei. Beleza. Outro baúzito aqui. Não tinha essa casa aqui, eu não lembro. Depois eu arrumo tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, acho que vou ter que entrar no quarto com um adolescente. É... Tô... Calma! Calma! Está de novo! Ok, tá! Faz parte da coisa. Já viu a roupa do Thor? Capos voçante? Com breiras. Escafonas. É bem ridículo. Esse eu curti. É... É um burquini. A minha mãe comprou pra mim. As mulheres muçulmanas usam pra praticar esportes. Ficou ótimo. Eu vou lá me trocar então. Espera, espera, espera aí. O traje tem tudo a ver com atitude. Tem que usar com estilo. Mostrar quem é. Qual é essa fazer melhor que isso? Isso, agora sim. Nossa. Nossa! Falta você mesmo. Até lá. É... Você... Você se acostuma com ela. Aí... Pode me encontrar no LaTeX. A porta está quase pronta. Já vou, Calcelácio. Desculpa, o que disse? Nada. Doinho. Calça e lática. Estranho. Senhor, caso esteja se perguntando, seu antigo quarto continua intacto. É... Pois vou lá. Olha. Viu que tá aqui tá aí. Viu que tá aqui. Eu fui lá e saiu de ver o que tá aqui. Não... Vou lá não. Pera aí. Bruce Roporock Aqui, aqui, aqui A porra Foi O que é que é? O que é que é? Localize um bom ponto e salvatagem e envie as coordenadas para a mesa de estratégia. Quando estiver pronto. Mesa de estratégia. Ok. Preparar a unidade de fabricação. Nossa. E a entidade você passa, não acha? Nossa. Protótipo de armadura. Armadura. Ninguém atrás ainda. Olha, que é esse aqui. Protótipo de armadura. Legal, legal. Legal, legal. É, é legal. É para esse papelão? Ó. Uma é legal. Legal de trás. Tá aqui. Ok. Não. Traz de novo. Ok. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ok. O que que eu falhei? Caramba. E buscar a madeira aqui, buscar a madeira E o que vai? Bem, Nilza Não, não é? Olha, olha Está aqui Está aqui Está aqui Acho que bugou Só acho Oi Vamos colocar só Aqui ó Tá de ferro e depois pega aqui Vai 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 Aqui Boa Nissan Mas não vou VERS Boa Boa E aí E aí Esse cavaleiro Qual é o ar Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor As paredes do cânion me impedem de confirmar totalmente as informações Sugiro que haja um caldo Não estou usando exatamente uma armadura de pome Mas eu acho que eu chego lá enfim Opa é o que tá feito Decai oi Mão sai Mão sai Mão sai Mão sai Mão sai Criagem de aquisição, então. Ah, não conta nada. É interessante como a gente tem uma saída ainda parecida com os seus projetos. O George nunca foi criativo, mas isso faz com que eles sejam compatíveis, o que é bem. Nossa, quente. O cara não tá do meu lado. O cara não tá do meu lado, cinco anos atrás. Águas passadas, senhor. Águas ruins de um passado ruim. Hum. Não vai lá, não vai lá. Nossa, me curtuo, Deus. Amado. Chamar isso de armadura não tão generoso? Ha, essa é boa. Não serve de um bom praia, eu disse. Vai ser legal, eu disse. Esse elevador prepara a nossa espécie do que precisamos. Saco. Olha tudo isso. A IEM tá querendo entrar em guerra contra o país. Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dar vontade de escurtir elas. Nossa. Sou desboa. É, mas eu matei o feio, isso é desboa. Morri. Já era. Morri. 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 Agora é sem dinheiro. Olha, vamos lá com uma foto. Daqui a trás você ganha acabando na pré-venda. Não morre, fica nada. Falei. Falei legal e disse. Falei. 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 Não tem que ficar distrito? Falei. 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 Fataque! Fataque cara! Fataque cara! Um nó! Fataque! Nível 2 aqui do G&R Legal! G&P E agora... Agora... Elevadores e elevadores Até que ele gastar ele mesmo Vamos pegar aquele circuito de gel e dar o fora Antes que a I.N. caia matando Literalmente Acordo plenamente senhor Sem dúvida a senhorita Rapatini Adoraria ter a chance de pisar em sua copa Valeu já Agora estou imaginando a Mônica Fazendo a dancinha do bobó no meu túmulo Desculpe senhor Isso Nossa A gente consegue sobrecarregando a armadura em 300% E indo direto pra lá O senhor pode literalmente explodir E oênio é traiçoe É mas eu estou sentindo aquela vontade de morrer Nossa Caralho Coloca Top Nossa Top Nossa 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 Essa é a minha chance A música da Copa Light 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 Nossa 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 Caralho Essa aqui é a mão Não vai que tá Nossa 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 Meu Deus! Nossa, top! Nossa, top! Tenta apertar o que beleza! Bruce, Kamala, escuta! Não sei claro! O Bruce está na sala Harm fingindo ser... Nem quero saber! Então, alguma sorte? Só sucesso! Vamos ter roupas novas logo! As máquinas de fabricação deve voltar a funcionar rapidinho! Ótimo! Estou louca para fazer umas calças novas de yoga para o Bruce! Que vídeo foi esse? Nós estamos deixando aqui no top também! E o top próximo que já saí aqui não acabou não, tá? Alô! Vou dizer, é legal estar de volta ativa! Sim, senhor! Ainda está em plena forma! Ah! A atualização de bajulação já está funcionando! Agora vamos dar uma olhada no nosso site! Ah! Tiramos a sorte grande, amigão! Isso é exatamente o que eu preciso para arrumar a máquina de fabricação! Boas notícias! Especialmente agora que a armadura atual foi, como você diria, para o espaço? Ei! Deu certo, não deu? Bem que achei essa tecnologia familiar! Tudo baseado nos meus projetos! Alguns são quase exatos! Com certeza aproveitaram bem a aquisição das indústrias Stark! Estava torcendo para eles deixarem os projetos parados! Não, não é? Não! É isso... Não! 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 Eu estou muito a vergonha! É isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E isso aí, é assim que se faz. Não estou incrível, Jarvis? Tira uma foto minha. Muito bem, sim. Agora sim, estou me sentindo como antes. Além da máquina de fabricação, consegui enviar a energia para várias outras áreas, incluindo a caixa forte do inventário. Detectei alguns equipamentos velhos na sua caixa forte, senhor. Devo incinerá-los? O quê? Não, não é lixo, Jarvis. São as minhas coisas. Vou dar uma olhada. Como? Desejar. Viu? Não é lixo. Certamente. Tenho certeza de que usará isso para guardar muito mais tesouros. Senhor, representantes dos nossos amigos da SHIELD estão a bordo do Quimera. A agente Morales está na área de comando. Talvez ela possa ajudar com as peças necessárias para o Quimera. Ótimo, estou louco para conhecê-la. Ei, Avenger, tenho um trabalho para você. Esse lugar está ganhando vida mesmo, hein? Estava esperando um elogio? Não, não. Foi só um comentário. A gente ia apreciar sua ajuda. Tá afim de fazer o bem? E aí, me falaram que a SHIELD estava por aqui? Sou a agente Alisande Morales. Você... Seu contato com a SHIELD no dia a dia. Se tiver algum ciclo sobrando, me procure. Temos muito o que fazer. Prazer em te conhecer, Morales. Preciso achar algumas peças para botar essa belezura no ar. Talvez eu possa matar dois pássaros com uma cajadada e ajudar meus amigos da SHIELD enquanto isso. Essa é a informação que temos. Espero que seja o suficiente. E assim... Um... E aí? E aí? E aí? Sabia que podia contar com você. Excelente! Bom trabalho! Continue assim e talvez eu consiga... Senhor, o novo representante da SHIELD se juntou a nós e está esperando na área comum. Olá, Avenger! Que tal um tapa no visual? Pense em mim como seu segundo armário. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não quer ajudar a pagar o meu café? Mesmo? O agente Levine está no hangar. Se tiver um momento, ele provavelmente poderá ajudar em outras melhorias ao seu equipamento. Vamos lá! Vamos lá! å! Próximo! O que é isso?